Cheguei galera, tudo bem aí? Marcos Volador aqui de volta com mais um conteúdo aqui na série do jogo The Messenger. Vamos continuar jogando aqui, vamos ver até onde dá pra ir galera. Estamos aqui no Riacho dos Bambus. Vamos dar aquela explorada pra ver se achamos uma nova saída lá pra Torre do Tempo. Aqui nessa pós-exploração, após o final aí do game, que na verdade não foi o final porque ainda tem coisas para descobrir. Temos os selos de poder para encontrar. Tá. Olha, eu não sabia que ele dava essa cambalhota aqui, ó. Galera, a gente chega deixando um gostei aí, que vai ajudar muito. Se você quer fazer uma boa ação hoje, deixa um like nesse vídeo. Eu vou planar para cá, belamente. Se não... Tudo de novo, vai. Tá, vai de novo. E se você chegou agora no canal, é novo por aqui, ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. A não perder as notificações de vídeos novos e das lives que acontecem todas as noites a partir de 15 para as... Meia-noite. É 11h45, tá? Lives da série Resident Evil no momento, galera. Uma franquia que eu sou muito apaixonado. Vamos descer, não. Ou eu morria no espinho, ou... Galera, olhando o mapa aqui, eu vi que tem vários selos do poder, ó. Um, dois, três. Até chegar lá no início da fase, que a gente está explorando de um jeito meio louco. Essas partes aqui entre passado e futuro. Então, eu vou seguir para cá. E ficar de olho no mapa ao mesmo tempo para... Para encontrar os selos de poder, que é o objetivo aí, né? Isso aqui... Vai, vamos descer? Vamos descendo, vai. Ah, aqui nós vamos subindo. Vamos ver. Tá. Uma próxima sala para a direita. Sala é um jeito, um modo de falar, né? Um próximo ambiente aqui para a esquerda, não direita. Vai ter um selo de poder, então... Eu já vou desembarcar aqui. Eita, ele não desce aqui. E é aqui mesmo que está. Ali, em barro. Abarro. O problema é como que eu vou lá para baixo. Um mistério, hein? Vamos ver se por aqui não tem uma passagem. Aqui, isso aqui. Ah, tá. Tá. Ah, tá. Partiu. Não, não. Vou morrer. Eita, é morte. Tem que fazer tudo de novo. Presta atenção agora, né? Ali. Calma. Tá. Tem que ser no timing certo. Aí. Não! Beleza. Eu desapareci momentaneamente, mas... Tá aí. Fico. Mais um selo de poder. Vamos seguindo para a esquerda. Subindo. Melhor, subindo e depois para a esquerda, né? Que jogo massa, cara. A gente vai para a esquerda. Só que aqui eu não consigo subir, queridão. Não é verdade? Mas aqui sim. Ah, safado. E eu tô com um de vida só. Já no próximo cenário aí, para... A esquerda já vai ter o nosso próximo selo de poder. Deixa eu me situar. É lá embaixo. Salvou. Show. Deixa eu descer um pouco mais. Aqui. Aqui. Vamos ver. Descer mais. Só que eu tô com medo de morrer. Tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Aqui. É aqui. Tenho que acionar alguma coisa para abrir esse mecanismo ali. Pode ser que esteja. Cara, eu não vou correr aqui, senão eu não consigo subir de volta. Mas não é para... Espera aí. É, não é. Consigo sim. E aqui? Eu acho que eu vou ter que... Cara, eu não sei agora. Isso que não quebra? É um mistério, hein? Pra cá não vai. Ué. Como será? Eu chego lá. Aqui vai abrir. É para abrir? Mas o que eu vou acionar, cara? Vamos tentar subir aqui e ver se aparece alguma... Alguma ideia brilhante. Não deve tudo de novo, não. E eu não entre. Bom, vamos ficar nessa dúvida, então. Porque eu não vou ficar me estressando. Infelizmente, jogos para mim são para divertir e não para estressar. Só se eu quero muito zerar um game. Mas vamos seguir para onde? Para cá? Onde é que vai? Onde é que vai embora? Felizmente, né, Gá? Gá. Né, Gá? Fica a dúvida aí. Como que abre isso aqui? Fica a mega dúvida aí. Deixa nos comentários se você já conseguiu abrir isso aqui. Para cá ainda vai ter mais um selo de poder. Fica a mega dúvida aí. Eita, não dá para passar por cima. Então acho que o Shook ia ser tão fácil assim, Marcos. Eita, tu quer morrer mesmo, hein? Quer. Ai, 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 ai. É um cara que joga bem, hein? Vamos ver se tem alguma melhoria aqui. Quantos selos de poder faltam? Trinta e sete. Aqui dá para melhorar? Mentre centrada, cargas de Ki mais um. Shookins perfuram dois alvos. Hábitos saudáveis de sono e limitação lhe dão mais energia para o combate melhorado. Show. Agora a gente só tem que juntar mil para a próxima e depois dois mil para a última. Falar algo para contar? Você tem alguma história para compartilhar? É claro que tenho, mas agora não é a hora. Por que não? Você está no riacho dos bambus. Isso é o máximo de sol que você vai ver nesse mundo do balde suado. E daí? É que eu sugiro que você aproveite para brincar lá fora. Até mais. Acho que eu já tinha lido essa conversa. Dica. Estou tendo dificuldades de entender a profecia. Já, já li também. Vai fora que esse cara não é tão útil assim. Muito bem. Vamos descer mais um. Opa, tem o que para cá? Não, é para cá mesmo que a gente tem que vir. Eita. Vou ficar me abaixando para matar esses bichos aqui. Ai. Ai. Mais um pouco. Vamos descer aqui. Se não me engano, está por aqui esse selo de poder. Não, está aqui mais um pouquinho. Oba. Vamos ver já no tempo. Uau. Uau. Ok. Vamos cuidar para não morrer agora. Ah, não. Tem que ser por aqui. Ai. Como é que faz? Ah, não vai. Deixa eu raciocinar um pouco. Ah, tá. A gente vem por aqui. Espera. E agora vai. Ah, só que não. Tá, mas a gente vem para cá, ó. E aqui abriu. Mas e agora? Ah. Vou passar de novo. Ah. Ah. Que bom que eu morri lá naquela parte. Beleza. Ok. Tá bom. Estou de bola. Já deu uma ajudinha. Agora a gente desce. Claro que isso aqui é bonitinho, mas isso aqui é mais lindo ainda. Nós vamos ir para cá, porque aqui tem coisa. Ah, é que eu podia ter salvo e não salver, mas eu sou uma anta mesmo. Ai, ai. Droga. Eu tenho que descer aqui. Não, não. A gente vai. Sobe um pouquinho. Só que tem que descer mais rápido, né, Marcos? Aqui, ó. Sobe. Isso. Só que tem um problema, cara. Desce. Cara, não se desgruda, mano. Não tem, cara. Não tem querer inventar, Marcos. Não inventa. Isso. Agora eu tenho que vir para cá aqui agora. Torcer para essa coisa demorar para baixar. Não, não demora. Se vira, mano. Se vira. Você morreu. Eu vou desistir. Vou desistir. Estamos aí para a diversão, né? Quer se estressar? Vai, sei lá, vai trabalhar. É, não consegui pensar outra coisa. Vocês viram, né? Eita. É que eu vou lá para o outro lado, hein? Será que vale se arriscar? É só para chegar no início da fase mesmo? Acho que é isso, galera. Riacho do bambu no futuro é isso. Opa. Ainda não é isso. Olha só que belezinha, hein? Fechou. Ok. Toma, então. Quer ser chato. Vamos nessa. Vamos nessa. E é final de mais um vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Já só vou aqui. E para onde é que vamos na próxima? Realmente ficou uma dúvida, hein? Teria que dar uma bela explorada. Eu acho que eu vou encerrar essa série por aqui, galera. Espero que vocês não levem a mal. Já fizemos bastante coisa. Vocês até devem estar enjoados já. Eu também. Já deu para mim a dose desse game. Mas foi muito bom. Foi realmente muito bom esse jogo. Uma ótima experiência. Valeu muito a pena. Gostei dele em quase todos os aspectos. Um jogo bem... Uma dificuldade... Bem elevada. Mas a curva de aprendizado dele não é tão difícil assim. Então eu recomendo a todos vocês. E é isso. Eu vejo vocês na próxima partida. Ou na próxima live aqui no canal Marcos Rolador. Tô indo, galera. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.